Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente tá ensinando vocês aí várias formas de tá tirando print no seu celular, tá pessoal? Bom pessoal, a primeira forma aqui pra ser o in-rápido, né? Você vai ir na tela que você vai tirar print, eu vou tá tirando aqui na Play Store E você simplesmente, a mais comum, né? Você vai aqui no botão de volume menos e no botão de ligar e desligar e dá um clique ao mesmo tempo nos dois, né? Já vai tá tirando print aí da sua tela, né? Bom, a segunda forma é aqui com o menuzinho assistente, né? Tem vídeo aí no canal ensinando ativar o menor assistente Você vai vir nele, tem aqui a sua opçãozinha, captura de tela Você vai tá clicando nela aí Tá, outra forma, pessoal, você vai descer aqui sua barra de tarefas, né? Aqui na sua barra de tarefas tem uma funçãozinha, é que a captura de tela não tá aparecendo aqui Você vai vir aqui nesse lábizinho Vem aqui em editar e procura ela aqui embaixo, né? Temos aqui, clico nela aqui, ela já foi Vem aqui em concluído, né? E pronto Vem aqui, mesmo aqui Clico aqui em captura de tela E já foi tirada a tela Outra forma, pessoal, é o print estendido, né? Você vai tirar um print normal e vai clicar nessa setinha aqui embaixo, ó Nessa setinha aqui E vai tá tirando um print estendido da tela que você tem aí, né, pessoal? É, se poder for uma tela que tenha rolamento, né? Como aqui na Play Store Depois de... Outra forma de tirar print, tá, pessoal? É aqui, ó O painel edge, tá? Você vê que tem essas funçõeszinhas aqui no painel edge Retângulo e oval Você pode estar vindo aqui, ó Clicando em retângulo E você vai tá podendo tirar um print De uma área específica da tela, né? Aí, vem aqui Depois clica em concluído E aí vai ter tirado o print aí, né? Outra forma, pessoal Opa, deixa eu salvar aqui Outra forma é aqui O oval Que você vai tá tirando um print O oval aí na tela, tá? Vai deixar um fixe Enrola o oval Circular Clicando em concluído E salvar E a última forma aqui, pessoal É passando a mão na tela, né? Você pega a lateral da mão na sua tela E vai deslizar na tela Pra tá fazendo uma captura, né? Como vocês podem ver, né? Eu deslizo a mão aqui na tela E faz um print Bom Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Na galeria, né? Todos os prints que eu tirei Que temos aqui, ó Opa Esse foi o primeiro E tá aí Por aí Não, esse foi o primeiro, né? Por aí Vai São todos os prints Que eu tirei, né? E mostrei pra vocês Bom, pessoal Basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado Até o próximo vídeo Tchau